Ela sentiu saudades, ela me ligou E por telefone ela chorou, chorou Ela sentiu saudades, ela quer voltar E por telefone eu vi ela chorar Ela chorou de amor Quem sabe que ela chorou Ela chorou de amor 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 Sofreu de solidão E por telefone ela pediu perdão E eu a perdoei Pra não vê-la chorar Quando a gente anda Ela chorou de amor Fiquei que ela chorou Fiquei que ela chorou Eita velho Agora eu tô arrumando o satanás Ah velho Pega uma água aí velho Dona Missus, pega uma água Pra mim ali no carrinho ali ó Ei meu amigo Pega uma água aí meu amigo Ô meu amigo Pega lá Dona Missus, uma água pra mim Dona Missus É agora, é agora Vou chamar o pastor de bola Pra dançar Oi Pega uma água aí Dona Missus Cadê as palmas do pessoal Vem aí ó Deus abençoe Vai Morena Vai Morena Vai matar o Alemão Viu Morena Entrei na rua dela Com meu carro rebaixado Deu porta-maro Escutando forró pesado Logo pensei que me chamei Ela pra sair o quê? Você! Vai! Ela aceitou com a vantagem E foi e caiu na praça Atrás de mim Fiquei meio impressionado Fui no banheiro Turna dela sumiu Quando foi procurar com vocês Vai, 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 vai Vai! Vai! Barrocheira Tô nem medo Vai galera Você! Você merece O prêmio de novo Barrocheira Tô nem medo Pode crichão no piseiro Vai! Vai galera! Que mulher mais candidato monte O coração que é vagabundo 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 Que mulher mais candidato monte O coração que é vagabundo Vagabundo Vai Morena Vai Morena Vai Morena Vagabundo 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 Seu amor, amor, aonde já vou Pisa de um outro que foi, eu te amarro Pega a minha, amigão Pois Deus, 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 Deus Pega a minha, amigão É de Fortaleza, Ceará É levando a pisadinha, diretamente de Fortaleza, Ceará O que que tem a gente na minha caixinha ali, ó Aí sai mesmo pra vocês, não ouvir? Agora, galera Pisa de um outro que foi, eu te amarro Pois Deus, 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 Passou uma galvinha e ela pisou pra mim Todo mundo perguntou e aí não tem coragem Eu olhei pra ele e respondo Olha mamãe que é mamãe Eu vou me pôr no peito Vai de uma galvinhão Galvinha desse jeito Mamãe que é mamãe Eu vou me pôr no peito Vai de uma galvinhão Galvinha desse jeito Isso que peitão 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 Ai meu Deus que mulherão Chama, chama, chama Eita, é de Fortaleza, Ceará Quem que puder ajudar na minha caixinha aí É de Fortaleza, Ceará Olha galera, que ela é bom ouvir É de Fortaleza, Ceará Chama do piseiro Vai morena Eu tava na balada com meu parceiro do tú Passou uma novinha e ela me escutou Eu tô me perguntando E aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondo Oi galera Eu tava na balada com meu parceiro do tú Passou uma novinha e ela me escutou E aí tu tem coragem Sobra dois que vão lá em casa Troca a companhia e não sai Tentam me achar pelo telefone Tem jeito só escutar uma gravação Eu preciso entender essa situação Eu tô quebrado com a indivídua Eu tô quebrado com a indivídua E quando tem vergonha da situação Tô vendo agora a mulher me larga E o chumora tá complicado Eu tô quebrado com a indivídua E já não aberto essa pressão O que fica sem me entende É muito sofrimento no meu coração Ah, quebrado, 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 quebrado Os cobradores que vão lá em casa Que vão encontrar a escuridão A luz tá cortada e a torneira cedo Não tem um real nem pra comprar o pão O meu aluguel já está vencido Já tô vendo a hora você despejando A dor tá no banque, já tá no veneno Tentam de me ver, mande eu queimar a cuidar Eu tô quebrado com a indivídua E quando tem vergonha da situação Tô vendo a hora a mulher me larga E ir embora com o picadinho Eu tô quebrado com a indivídua Eu tô quebrado com a indivídua Eu sou feio mais de merda não, viu? Vou ficar com a mulher que eu sou feio mais doido Vai, vai! Entrei na rua dela com meu carro rebaixado O porta mágico, todo porra pesado Como percebi, eu vi ela pra sair Tu aceitou o convite, a gente foi, caiu dançar Aflá de mim, fiquei meio impressionado Fui no banheiro, por nada me interesse sumiu Fui pro troco lá, sumiu com o Ricardão Vai, vai galera! Barrocheira, o dinheiro pode ter Vai, vai galera! Que merece! Vamos com a madera, vamos com a madera! Vai! Barrocheira, o dinheiro pode ter Vai, Cristina, vai, Cristina! Vem, Cristina, mulher! Vem, Cristina, mulher! Vai, galera! Que mulher vai, candidato, moço! Vem, Cristina, eu não sabia que você vai dançar mais seu marido agora Vagabundo! Vai, galera! Que mulher vai, candidato, moço! Quem é, vagabundo? Vagabundo! Vai, Cristina! Obrigado, Cristina, na caixinha, Deus abençoe! Ei, de terra não é valer falta, não, né? Vou botar mais vintas, agora é quarenta! Brincadeira, brincadeira, viu? Vai, galera! Alvira! Vai, vai! É de fortaleza, Ceará! Bora, moço! Vai, galera! Alvira! Vai! Chega do pincelho! Vai, galera! Vai! Sentei na rua dela com meu pau rebaixado Vai! Escuta! Ei! Traz uma pra beber lá! Traz uma cachaça pra beber lá! Caleta tá demais! Vem com a espalhão do bebê! Vem com a espalhão do bebê! Muita gente foi, caiu na faca! Vem cá, vem! Vem com o meio impressionado! Fui no banheiro, do lado ela sumiu! Quando um com outro cara, não sei o que, mas a caleta! Vai, galera! Caça! Vai! Vem com a roxeta! Vai! Tô nem medo! Pode crer! Vai, Priscila! Vai, vai, vai! Vai pro meio! Vai, vai! 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 O que é mais caro que é caixinha, agora é mais sucesso, sozinho, quem gostou, bate palma aí gente, quem gostou, obrigado, Deus abençoe, oh meu amigo, muito obrigado pela sua alegria, obrigado de coração, você também meu querido, fica aí. O que é mais caro 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 que é Esse feio vai junto, chama ela É de Fortaleza 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 É de Fortaleza